Amigas e amigos do Sofá de Pobre Basquetal, sou o Romário Oliveira e quero deixar aquele upa de quebrar costelas a você, você que tanto apoia o Sofá de Pobre. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Sem você, nós não existimos. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é rodada 38 do Campeonato Brasileiro 2021. Se não houverem prorrogações e algumas questões jurídicas mal resolvidas que possam emergir dos bastidores da federação, estamos prestes a escrever o último capítulo do Brasileirão do ano da Covid-19. Apenas para citar dois exemplos. Jogadores consagrados, carreiras brilhantes, a exemplo de William e Renato Augusto, jamais voltaria para o Brasil para fazer parte de uma palhaçada com força de manchar as suas biografias. Assista a vídeo até o final e entenderá o porquê do comentário. Campeão já definido, equipes que entrarão direto na fase de grupos da Libertadores da América também. Falta então decidir quem irá para a Copa Continental via pré-Libertadores e quem será rebaixado para o Brasileirão 2022. Durante a competição, Grêmio teve várias oportunidades para sair do Z4. Não aproveitou. Agora, na rodada 38, ele tem mais uma. É pegar ou pegar. Indignação no Parque São Jorge. Jogadores do Corinthians afirmam que o timão é composto de homens, não de moléculas. Eles estão com um estopim prestes a explodir e com toda razão. E pela repercussão que teve, alguns comentários, alguns até colocados como notícia. Quando na verdade não passavam de especulação barata, fake news com o intuito de tumultuar o ambiente, piorar o que já estava ruim, em busca de cliques e visualizações. As vésperas de decisões com força de definir o futuro de grandes clubes e equipes, conseguiram apenas fomentar um clima de guerra. Bahia, Juventude de Caxias, Grêmio Futebol Porto Alegrense. Dos três, dois irão cair para a série B. E nessa espera, nessa ansiedade, nessa turbulência de bastidores que formam todo o contesco de uma decisão tão importante na vida dos três clubes, um fato está se destacando. No Corinthians, no Parque São Jorge, a indignação tomou conta dos jogadores. Tudo por causa de boatos, de disque-me-disque, de fofocas, muitas apresentadas como notícia, batendo martelo, afirmando que os corintianos irão fazer corpo mole e entregarão o jogo para o Juventude, tendo assim a certeza que o Grêmio estará rebaixado, vingando o rebaixamento do clube de Itaquera, que foi causado por causa do Grêmio, que venceu o Corinthians quando esse precisava da vitória para continuar na Série A. Atuais jogadores do Corinthians discordam dessa versão. Para eles, o Grêmio não rebaixou o time. O time corintiano já chegou se arrastando naquela rodada decisiva por conta dos próprios erros. Os jogadores grêmistas entraram em campo e cumpriram a sua obrigação de profissionais. Ou seja, representaram a camisa que estavam vestindo, deram o melhor para vencer um jogo, pois para isso são pagos. Eles teriam sido responsáveis pelo rebaixamento se fizessem o contrário, se fossem moleques e entregassem a partida. E é exatamente esse entregar que está engasgado na garganta dos atuais jogadores do Corinthians. Porque, pensem bem, no jogo de Itaquera, no jogo de São Paulo, no 1x1, com certeza, os corintianos queriam vencer. Vencer sabendo que, com a vitória, iriam rebaixar o Grêmio, pois eles queriam dar essa satisfação, essa felicidade para o seu torcedor. Porque o torcedor é passional, então exigia a vingança de um crime não cometido. E os jogadores, sim, entraram em campo decididos a vencer, só que não conseguiram a vitória. Ou seja, eles não estão escondendo que, para satisfazer os seus torcedores, eles deram algo mais quando enfrentaram o Tricolor. Mas isso é do jogo, isso é da profissão. Só que afirmar que eles irão fazer corpo mole e entregar para a juventude, para satisfazer a torcida, isso é um absurdo. E só o que se ouve em Itaquera é que o Corinthians é um time de homens, não de moleques. Eles vão entrar em campo para fazer a sua obrigação, que é representar a camisa do Corinthians e dar ao máximo para conseguir a vitória. Se esse resultado salvará ou derrubará alguém, Corinthians não tem nada a ver com isso. Corinthians entra em campo para vencer os seus jogos. Muito também se fala de mala branca, um dinheiro a mais, um incentivo para corintianos correrem, darem tudo de si para vencer a juventude. Não é 100% moral, mas também você ser remunerado para vencer, dar o seu melhor, não é crime. Crime seria a tal da mala preta, aceitar dinheiro para entregar o jogo. Então se terá ou não mala branca é irrelevante dentro da vontade dos corintianos. Se eles já entrariam em campo pensando em vencer, porque são profissionais independente de a quem interessar possa, agora provocados no seu orgulho e na sua dignidade, o tesão pela vitória será muito maior. Já tinham boas razões classificar o clube que paga os seus salários em quarto lugar, dando mais dinheiro para o Corinthians. Terminar a temporada com uma bela vitória, um belo resultado. E agora, com esse ingrediente a mais, eles já estão vendo o jogo como guerra. É uma questão de honra vencer a juventude. Porque não passa na cabeça deles alguém, sendo corintiano ou não, pensar que eles viriam a Caxias do Sul para fazer corpo mole. Eles não são palhaços, sem contar que muitos dos jogadores do Corinthians têm ligações com o Grêmio. Não tem por que odiar o Grêmio. Fábio Santos, Luan, Cássio, Roger Guedes por questões familiares. Então, esse boato, inclusive sendo endossado por alguns que se dizem jornalistas, formadores de opinião, e lançaram essa babuzeira de jogo entregue como se fosse uma informação baseada em fontes, foram longe demais. E cutucaram a onça com vara curta. Se o Juventude já tinha razões para saber que ia ter que comer grama para conseguir se manter na primeira divisão e não perder para o Corinthians em casa, agora eles vão ter que pensar em comer boa parte do Alfredo Jacone. Porque o Corinthians chega e chega chegando. Outro resultado que interessa ao Grêmio, jogo Fortaleza e Bahia. Aí tem outro tempero, a rivalidade. Aí é uma situação diferente da que se encontra o Corinthians. Os jogadores do Fortaleza vão entregar o jogo por regionalismo para deixar mais time do Nordeste no Brasileirão na Série A. Vocês não conhecem o Nordeste. Vocês não sabem a guerra que é. E as humilhações que os cearenses sofreram durante décadas por estarem numa má fase e os baianos por cima. É hora de dar o troco. E eles chegaram a poupar jogadores. Olha isso, Fortaleza poupou jogadores contra o Cuiabá visando esse jogo. É uma questão de honra, de felicidade para a torcida. Um Fortaleza que está classificado para a Libertadores, fez uma temporada incrível que ia fechar com chave de ouro, rebaixando o Bahia, independente de quem vá com ele. E o Fortaleza não entrará em campo para favorecer ninguém. Eles entrarão em campo para rebaixar o grande rival. É a rivalidade saudável. E nada contra, porque eles vão entrar em campo para vencer. É diferente de entrar em campo para entregar o jogo. Então, resumindo. O Grêmio tem boas chances de não ser rebaixado? Tem, igual a todo mundo. Mas, ele deve pensar, primeiro, em cumprir a sua obrigação. De nada adianta ficar torcendo para que o Fortaleza vá com tudo contra o Bahia. Para que o Corinthians responda em campo essas acusações de se vender para a juventude. E não fizer a sua parte. O Grêmio tem que vencer o Clube Atlético Mineiro. Ah, o Atlético vem com reservas, cara. O elenco do Atlético, qualquer reserva, seria titular em outros clubes da Série A. Então, a quinta-feira promete. E o que eu espero? Foi o que eu sempre esperei. Eu sempre disse, ainda estamos vivos. O Grêmio não caiu. Não enterre o Grêmio enquanto ele respira. Ninguém morre antes de morrer. Respeitem o Tricolor. Ele ainda está vivo. E eu acredito que permaneça. Mas o que eu quero mesmo é que, sendo rebaixado ou não, indiferente de quem fique, de quem caia, que os resultados sejam dentro da regra do jogo. Sejam na bola. Que vençam os melhores. E que fiquem na Série A os menos ruins. Torcedor baiano está comendo as unhas com razão. Torcedor do Juventude está sem dormir há dias, com razão. Torcedor do Grêmio está arruendo as unhas, mas já dos pés, com razão também. Mas sem dúvida. O torcedor que está mais desesperado hoje é o do Esporte Clube Internacional. Os pecadores falidos, sem time para torcer, há mais de dez anos na fila, sem ganhar absolutamente nada, vendo o time caindo cada vez mais, o clube afundado em dívidas e cheios de previsões e musiquinha. Eles falaram todo tipo de bola. E se o Grêmio não cair, terão que engolir tudo o que falou. Já pagaram um baita de um mico, dando uma demanda de nada, dizendo que time grande não cai, o Inter caiu. Ah, que a gente decide em casa. O Inter perdeu para o Atlético Paranaense a final da Copa do Brasil 19 dentro do Beira Rio. Ah, segue o líder. O Inter foi líder até a última rodada do Brasileirão e depois entregou a liderança para o Flamengo, que foi o campeão. A Inter é campeão brasileiro, basta ganhar do Corinthians em casa. Olha o Corinthians aí. Ele não ganhou. Então os colorados vêm fazendo previsões desastrosas e se transformaram em uma piada nacional. E se o Grêmio não cair, que eu acredito que não vai cair, ainda estamos vivos, estaremos na Série A em 2022, aí essa gente vai ter que encontrar um buraco para se esconder, porque a vergonha será grande demais. E agora, como não se ganha jogo antes, como não se perde antes, como a bola tem que rolar para os resultados surgirem e a verdade se concretizar, resta a nós, meros torcedores, aqui do andar de baixo, esperar e torcer, torcer e esperar. Nossa, me senti Érico Veríssimo agora, na tempo e no vento. Claro, brincadeira, porque Érico Veríssimo é talento. E diante da pressão que eu estou, o meu cérebro está lento, o que é parecido, mas jamais será igual. assunto encerrado e ponto final.